Vamos tomar uma partida em Antônio e Matheus. Matheus e Antônio. Pá da dona Marlene. Direito para todo o Brasil. Pá. Canalzinho do Vinha do Recanto. Isso é uma pessoa? Não sei. Isso é ruim. Seu Antônio está matando mais que a Aids hoje. Está matando. Seu Antônio não vai trabalhar. Se o Bairrinho quiser jogar com o Seu Antônio aqui, eu patroci. Deu partido para o Bairrinho ainda. É o Seu Antônio de Malá, hein? Seu Antônio de Malá. Seu Antônio é pá, é? É. É. E já matou um bocado, hein? Já matou um bocado de bola. É. Mas não, mas não. Mais devagar. Matou. 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 Seu Antônio de Malá, não quer morrer, não quer morrer, não quer morrer, não quer morrer não. Vai morrer, olha. Esse Seu Antônio joga consciente. Matou. E aí? Depender. É daqui. Você não vai dar uma mão não. Tá me vendo? Tá me vendo? Não precisa. Tá. Deixa eu levar, tá. É. Tá bom. E o jogo continua Matheus defendendo Mas já está de parou para não ter um difícil Mas perdeu uma Rapaz, isso aí é milagre O que aconteceu? Uma bola Abre o pro Santão Ele vai devagarzinho É, o Santão é bobo não Seu Antão é bobo não Seu Antão mata colada Seu Antão mata colada É definido o Santão Paz Vou ver a bola A partida continua Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa 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 pode tirar as bolas ali na boca ah não vai Matheus, você tá usando o central hein dois e dois hein pode pegar o jogo hein mas tem um é outra é essa é essa Seu Antônio. Matar minhas bocas não perturbou. Nossa, eu vou bem. Arrumei. Deve ser Deus. Nossa, não. Por favor, já vem confiar que eu ia matar a bota. Acontece. Não, Matheus também. Não é assim. Seu Antônio. Mas seu Antônio é meu parceiro. Ah, não tinha que eu tivesse a borra. Mas você teve o jogo com seu Antônio. Seu Antônio é esse mesmo. Nem eu entendi. Seu Antônio é o jogo com o Flávia. Para, seu Antônio. Corta do bem, seu Antônio. Isso aí. Dá um dia, conseguiu o pé. Bota o giz ali, bota o giz ali. Não pode, não pode, não pode. Tá tentando fazer uma terra. Tá bom, sua Antônio. Não ficou, ué. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Apenas a nuca Se não é mal Tentando a nuca vai ter maldade Olha o Matheus, fica com uma bola Fica com pela branca, pela 1 É, senhor Antônio É, só deu o tiro pro seu Antônio Será? Opa, seu Antônio Não Quase matava na sujeira Mas morreu dessa vez Mas É o Matheus Passou, Matheus E eu acho que você perdeu, hein, Matheus É, acho que seu Antônio vai perder essa bola Não faz nada, é muito fácil É, não Eita Passou, seu Antônio Não, eu não tenho que precisar É, né É, vai se dando também Opa Fica aí o pó magenta Agora eu perdi Passou 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 por ele Ah, seu Antônio Ah, seu Antônio Espera Passou também, seu Antônio A borda do corte, seu Antônio, rapaz Já fechou, nunca fechou muito É, 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 é Que enfim Que ruim, que longe Que longe Errou, seu Antônio Errou Essa partida está difícil Essa está difícil Bola na boca Bola na boca Bola bonita Bola bonita Tem que matar Que a partida está difícil de jogar E difícil de assistir Esse é o Bala da Dona Marlene Canal Sinopinha do Recanto Curtam e compartilhem o nosso canal Seu Antônio Estou cantificado em dia Duas vezes Estou cantificado em dia Vamos fazer uma partida Entre o seu Antônio e o seu Antônio e o seu Antônio Já tinha saído matando Matou A Bala da Dona Marlene É Perfeito. Vai, vai, vai. Vai, vai. Jogo, continua aí. Tá tentando ficar a gente fazer... A gente... Ah, deixou. É, foi uma bola boa, mas... Perdeu uma, né? Perdeu duas bolas. E o jogo continua, difícil, hein? Olha o jogo. Mentira, põe essa bola. Eu agora faço. Aí abriu o jogo pro sanfone. Você não faz a dispensa. Deu uma hora pra eles. Não sei que melhor é essa aí. Não sei. E aí, eu vi o que é difícil, hein? Antônio e Mateus. Mateus, Antônio. Ah, né? Ah, não. Eu não estou aí. Boa. Olha, Matheus, reagindo, hein? Reagir aqui, senão o senhor não vai passar, senão o senhor não. E agora, cola a bola? Como é que é essa daqui? Essa bola aqui morre até no Itaú Graça, senão o senhor não tem. É, Jogo Sul. Santarém, calma a bola. Olha, Santarém, tem que ter matado essa corpada de novo também, quase ficou, a intenção foi. A intenção foi essa, mas a emoção foi. Mas não deu certo. A gente colocou uma comida ali pro Santarém, fechar o jogo, hein? Vixe, mas é muito forte. Santarém não dispensa essa, não. Olha, Santarém, olha, Santarém, pode estar bem nesse tempo. Oi, Santarém. Pois é, Matheus. A gente está vendo, senhor Antônio. É, Matheus ganhou mais duas. Oferecimento. Bate da dona Marlene, aqui da 206 do Recanto das Remas. Pra todo o Brasil. Canal Sinuquinha do Recanto. Responsabilidade do Zé de Tabosa. Matheus e Antônio. Jogando aqui do bar da Sinuquinha. No canal Sinuquinha do Recanto das Remas. Filmada toda a Marlene. Seu outro está aqui injuriado. Mais uma partida. O Matheus está reagindo, hein? O Matheus está reagindo no partida, no jogo. Olha aí Olha aí, Santônio Santônio também não dá mal ali Ele joga muito, hein? Seu nome de Mauá E o jogo continua Errou, Santônio Se gostei, deixa eu dar setor não Ele foi errado, hein? Olha, o senhor está querendo cortar a bola É difícil, senhor Mas o senhor está bem Mateus está perto Olha, o Mateus está apertando, hein? Não foi, não é desse jeito Está no jogo Assim você entregou a bola para o adversário Pois é Rapaz A gente pensa, pensa, pensa Olha o Mateus É agindo Olha o Mateus Olha a jogada do Mateus Errou, Mateus Isso é o mais difícil, Santônio Olha só, Santônio Olha só, Santônio A intenção do jogo, hein? Você vê que acontece A jogada ruim, cara faz De novo, rapaz Olha o jogo Olha o Santônio A jogada graça do jogo É, rapaz Deve ter aí Tocantizadeu Mas estou perdendo Pelo menos Eu estou partindo O Santônio está com uma vantagem Olha aí Olha só, Santônio Olha só, Santônio Olha só, só do jogo Bicha, bicha Bicha Cê tem, tchau, 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 tchau A bola É o jogo sujo A pelota do É né Vai lá para os dedos que tem É, vamos fazer um Matheus ainda está no jogo, hein É, vamos fazer um Matheus ainda está no jogo É, vamos fazer um Matheus, vamos fazer um Vamos fazer um Não matou, Matheus! Olha o medo do suicídio! Oh, está com tristeza aqui! Talvez o Santon mata! Bora matando, Santon! Oh, Santon também não errou, Santon! Ele dificultou o jogo! Também com medo do suicídio, Santon! Olha a defesa! Santon agora! Vai, Matheus! De tiro! Vamos ver se eu consigo mais dessa bola! Vai lá! Capricha, Matheus! Errou de ser na boca do Santon! Santon, essa daí não é fatal! São Santon de Mauá! Opa! Deixou! Estou falando que está segurando! Estou segurando, Matheus! Estou segurando, Matheus! Matou! 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 Está com poder! Não está com poder! Vamos ver aqui! Tem que marcar! Tem que marcar! Tem que virar uma partida! Tem que parar! Matheus! Matheus! Reagindo! Matheus vai dar as câmeras! Tudo bem! Está bem! Dando as câmeras! Três! 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 Ficou boa hora! É Peter! Ele anda nervoso! Não pode ser à nervosa da candidata Senhora! Não! Está nervoso! Eu não aguento! Eu também li lá na boca, tio. É perplei, perplei. Perplei, perplei. Perplei, perplei. Perplei, perplei, perplei. Perceira vez. Mais uma partilha de atenção, a coisa de madeiros. Se não passa toda mais lei. É o suicídio. Caiu de branca. Seu Antônio tá... Tá fechando a pegota, hein? Aí o seu Antônio fecha o jogo, né? Vou dar uma bolinha pro seu Antônio não. Vai bater o casilho. Vai bater o casilho. Vai bater a boca. E o jogo continua. Olha o Antônio saiu da bola dessa, Antônio. O seu Antônio tá enjoado, não foi? Vamos dar isso. Vai bater o jogo difícil. Não, não é assim. Não, não é assim. Derruba, meu Deus. Deixa eu ver o que faço com o seu Antônio agora. Pois é. Eu tô indo na dispensa. Vai lá o seu Antônio. Vai lá o seu Antônio. Mata a escola. Olha só. Eu acho que não tem jeito. Olha aí, olha aí. Olha aí, o Antônio tá aqui. Olha aí, Antônio. Deixa eu ir em apuros. Olha aí. Sai, sinuca. Não, sai, sai. Tá pro lado. 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 É um jogo difícil, hein? É, Matheus, essa partida aqui tá... Eu vou também, tá? Tá ruim. Seu Antônio, se ele não mata, vai descer na boca. Boleza. A bola vem aqui, se eu já não me... Não me engana, né? É uma boa, não vai, se o Antônio, hein? Tudo mal, se o Antônio... Eita, Seu Antônio, agora engordou. Olha o jogo de Seu Antônio, eu não sei não, tá certo. Seu Antônio, abusar... Tem que fechar esse outro de São Antônio aqui, ó. Não, Matheus, vai tomar uma bebida aí. Tá, tem que fechar esse outro de São Antônio aqui, ó. Vixe, Matheus, fechou esse outro. É, podemos defender, hein? Não é nada, se eu sair, se eu quiser, é macio. Mas quando você quiser, não é nada, não é nada. Mas se eu quiser, não existe boa defesa. Mas é assim, mas é legal. Tá, 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 dá, ó. Aleluia! Quer cortar no mesmo Toninho? Queria cortar essa bola no mesmo Tira esse set aí Olha o jogo Cominua Sai um pouquinho É... Se eu vou sentar em... Não dispensa não, hein? Ela não quer dispensar Ela não quer pegar batista Pois é Pois é Pois é Isso aí tá junto com o Matheus, hein? É, Matheus Ganhou o jogo Entregou Eu fui jogar pra matar pra não ficar pregado a cabeça É... Você perdeu o jogo, Matheus ganhou Ganhei de novo, rapaz Ei, seu Antônio, você tá dando bobeira, meu Antônio Seu Antônio Você tá ganhando 200, seu Antônio Pois é, rapaz Mas tá ganhando o jogo e perdeu Ganhando o jogo e perdeu Ganhando o jogo e perdeu Ganha Seu Antônio vai jogar? Entendeu? Entendeu? Então... Ficou de contexto, ficou 5x5, hein tio? Ficou 10x10, quer dizer Essa segunda ficou 5x5 É... Não... Pega um pouquinho pra desempatar, então Tchau 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 Tchau